Oi meninas, tudo bom com vocês? Coisas da arte voltando, na verdade, chegando, né? Com o nosso projetinho de crochê. Essa daqui é a nossa bolsa em ponto losango. O link pra você ver lá como que faz o ponto losango vai aparecer aqui no cantinho e você vai lá. Se é a primeira vez que você tá chegando aqui no canal, deixa o seu joinha aí, se inscreve no canal, curte, compartilha o nosso vídeo. Vamos lá aprender a fazer a nossa bolsa? Bom, pra começar a nossa bolsa, você vai trabalhar em ponto losango pelo comprimento que você quiser, pela extensão que você quiser. A minha eu quero ela assim mais estreitinha, um pouquinho mais comprida, é o suficiente pra caber minha agenda dentro, ó, por exemplo. No meu caso, cabendo a agenda tá bom demais, resolve meu probleminha aqui momentâneo. Bom, mas vamos lá. Você vai trabalhar nesse ponto losango pelo comprimento que você desejar e pela largura que você desejar. Lembrando que a largura deve ser múltipla de 5, correntinhas múltiplas de 5, tá? Vamos lá fazer o fundilho da nossa bolsa? Ele é muito fácil de fazer e você vai entender facilmente como que a gente faz. Bora lá? Pra o fundilho da nossa bolsa, eu vou deixar aqui, eu não voltei pra fazer nessa extremidade de cá. Vou fazer a gente lá já, como eu tava aqui, eu vou continuar a partir daqui. Você vai fazer da seguinte forma. Já temos uma... Emendou em ponto baixíssimo. Emendamos em baixíssimo aqui. Vamos fazer uma correntinha pra subir. E eu vou fazer... Lembra aquela costura que eu ensinei a vocês? Naquele outro dia? Introduz a agulha. Temos duas alcinhas aqui e tal. Aqui tá o ponto baixo. Eu introduzo a agulha aqui por trás. Passo na frente do ponto. E vou lá atrás. Puxo a linha aqui por dentro, ó. Desta forma. E faço um ponto baixo. Mais uma vez. Eu venho com a agulha aqui por trás. Do ponto, introduzo a agulha. Aqui é o lado direito do crochê. Aqui é o lado avesso. Eu coloco a agulha pelo lado avesso. Venho aqui na frente. Passo. Volto novamente pro lado avesso. Puxo a linha. E faço um ponto baixo. Você vai fazer dessa forma por toda a volta da nossa carreira. Isso aqui vai valer pra duas coisas. Uma, você vai ter um acabamento mais bonito aqui no final. E outra, que a gente vai conseguir fazer uma parte, a parte do fundo, muito mais resistente e muito mais bonito. Se você quiser, você pode fazer, como eu já sugeri no outro vídeo, da seguinte forma. Como aqui você tem uma carreira de ponto alto e uma carreira de ponto baixo, você pode fazer. Essa parte de baixo da bolsa de uma cor. E essa de cima aqui, como tá trançada, do ponto losango, em outra cor. Da mesma forma aqui, quando você chegar aqui, você pode fazer. Isso aqui, ele fica lembrando uma costura, tá? É porque só dois assim não dá pra você ver, ó. Mas eu acho que se eu aproximar bem aqui, tá vendo, ó? Fica parecendo os pontos de uma costura. E você fizer essa costura no mesmo ponto desse daqui, vai ficar muito bonitinho, tá? Então, vamos mais uma vez aprender se a gente aprende o ponto, ó. A agulha pelo avesso. Ela sai na direita. Eu passo a agulha na frente do ponto, indo novamente pro avesso. Eu laço a linha aqui atrás, puxo e solto o ponto. A agulha do avesso pro direito e do direito pro avesso. Laço a linha, puxo, solto o meu ponto. Eu vou fazer isso aqui, meninas. E eu já volto pra mostrar a vocês como que eu faço a segunda carreira, tá?